Ei, você tá treinando ao longo da quarentena? Será que tá cometendo algum dos erros mais comuns desse período? Faz o seguinte, roda a vinheta e vamos descobrir juntos! Fala corredores, tudo bem? Antes de mais nada, queria parabenizar você que está conseguindo se desdobrar pra manter o mínimo do seu condicionamento em dia nesse período de quarentena. Seja ele da forma que for, se é faxina, se é corrida estacionária, corrida dentro de casa, no corredor, fazendo as aulas online, fazendo aí as corridas no corredor, no play, na sacada, dando o seu jeito, conhecendo as escadas. Em alguns lugares já é permitido, inclusive, fazer uns treinos mais curtos na rua, mantendo o distanciamento, meus parabéns! Porque não é todo mundo que está conseguindo manter os treinos. Então, primeiramente, parabéns! Vamos dar aquela forcinha antes de dar o puxão de orelha. Pois bem, já deu os parabéns, né? Vamos lá, então, mostrar alguns dos erros comuns que nós estamos cometendo nesse período de isolamento, principalmente agora, com algumas cidades abrindo, permitindo alguma flexibilização, onde muita coisa é novidade pra gente. A gente nem se tocava. Quer ver só? Eu separei, então, cinco erros comuns que nós estamos cometendo. E coloca nos comentários aqui qual deles você vai se enquadrar. E não fica preocupado, não. É só corrigir pra não continuar cometendo, certo? Erro número cinco. Entrar em casa com os tênis nos pés. Bem, se você está fazendo os seus treinos da porta pra fora, seja no play do seu prédio, nas escadas do seu prédio, ou já é permitido correr na rua, não faça isso. Ao chegar em casa, na porta de casa, tira o seu tênis dos pés e entra em casa com ele na mão. Coloca ele num lugar separado, pra não trazer contaminação da rua pra dentro de casa. Inclusive, ao chegar em casa, já vai direto pro chuveiro, pra poder já tirar aí toda a sujeira que tiver possível da rua. Assim, você vai diminuir a possibilidade de contaminação de qualquer coisa que seja. Os japoneses já fazem isso há bastante tempo. Então, vamos só copiar as boas práticas dos japoneses, certo? Erro número quatro. Ao correr na rua, ou correr dentro dos nossos play, das escadas, dos prédios e tudo mais, evitar encostar nas coisas pra poder alongar. Porque você não sabe quem tocou naquele ponto antes. Por exemplo, você chega na rua e vai alongar num poste. Não faça isso. Não encoste em nada. Vai correr nas escadas, encosta no corrimão. Não faça isso. Evite. Se você encostar, já ó, limpa a mão com o álcool em gel ali, pra poder evitar de tocar no rosto, e assim você contaminar e botar em risco a sua saúde, certo? Erro número três. Pois bem, você fez tudo direitinho, não encostou em nada, foi fazer seu treino com distanciamento, mas aí você encontrou com os amigos no pós-treino. Ah, mas aí não tem jeito, né? Tem que tirar aquela foto, bater aquele papo, encontrar... Nananina não. Acabou o treino? Casa. Nada de ficar encontrando com os amigos, não é hora de ficar batendo papo, de ficar reunindo pra tirar foto todo mundo junto. Infelizmente, meus amigos, não é momento pra isso. Vamos manter o distanciamento e manter também... Vamos nos resguardar e resguardar os colegas, né? No momento propício, vamos voltar a tirar aquela foto todo mundo abraçado, com um sorriso no rosto, batendo aquele papo, tomando aquele suco, aquela água ou aquela cervejinha. Mas, por enquanto, nada de ficar batendo papo e encontrar nos pós-treinos. Beleza? É só por enquanto. Daqui a pouco a gente volta. Erro número dois. Pois bem, você voltou a correr na rua, tá? Depois de três, quatro meses dentro de casa, fazendo os treinos do jeito que deu. Aí você vai correr na rua, usando máscara e o seu pace tá lá nas alturas. Não se cobre. Não é momento pra isso. Meus amigos, minhas amigas, não é hora de pensar em pace. Nesse momento é pensar na nossa saúde. Nem olha pro relógio. Só olha pra poder marcar a distância. Hoje em dia, 10k virou um novo longão. Então não se preocupem em ficar... Ah, vou postar no Strava, vou postar no Instagram, meu pace de 6,30. Não se preocupem, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Correr de máscara não é fácil, correr de bluff não é fácil. E devagar nós vamos nos adaptando. E normalmente vai baixando aí o seu pace. Calma. Não temos provas por agora programadas, então não precisa se preocupar com isso. E não se cobre, tá? Esquece que o seu amiguinho ou que a amiguinha tá fazendo pace de 4,30. Que ele pode tá correndo na esteira ou correndo num local isolado, sem máscara. Então não se compare com os amigos. Beleza? Tudo no momento certo. E por último, e não menos importante, o erro número 1. Não saia pra correr sem proteção. Seja a máscara ou seja o buff, que é esse cara aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A máscara. Seja ela do modelo que for, ou o famoso buff, que é essa toalhinha tubular, ou essa bandana tubular. Tem um furo aqui, ó. Você pode usar assim. Pode usar dobrado. Certo? Lá. Deixa eu tirar e falar com vocês. Muitos estudos têm saído. A OMS indica, a sociedade de medicina indica que você não pratique exercícios sem proteção. Por quê? Você mantém protegido você mesmo e protege o parceiro, o companheiro, ou quem tá correndo vai cruzar com você ao longo do período. Inclusive, você ao sair de casa, você tem que sair de máscara também. Tem várias cidades que tem multa. Então, não adianta você sair de casa de máscara e chegar lá no ponto do trem e tirar. Não faz sentido. A não ser que você vá treinar na zona rural. Porque em muitas grandes cidades não é possível. Então, meus amigos, é desconfortável, não é legal, mas é muito importante nesse momento treinar com a máscara. Não adianta você também colocar a máscara no queixo. Porque a máscara no queixo não protege nada, tá? Diminui o pace, pratica exercício ali com qualidade. Mas sempre usando a máscara. Seja ela qual for. Tem máscara de pano. Tem a máscara que eu mostrei pra vocês aqui. Inclusive, que a Fox deu pra gente. Tem máscara de todos os valores, todos os tipos, pra todos os bolsos. Ou, se você quiser, também pode usar o buff. Eu tenho usado muito o buff. Achei mais confortável. Várias provas. Tem um kit deles. Esse, o tecido tubular, você consegue, inclusive, encontrar em várias provas de montanha. É mais comum. Colocou, saiu pra correr. Inclusive, leva uma seca no bolso. Quando acabar o treino, troca e vai pra casa e mantém todo mundo protegido. Certo? Use a máscara sempre. Não é confortável, mas é necessário. Principalmente, nesse momento. Bem, pessoal. Tá aí. Esses foram alguns dos erros que eu reparei aí. O retorno dos treinos. Não se acanhe em estar cometendo algum deles e ficar sentindo pressionado. Não. Observou? Agora corrija. Coloca nos comentários aí. Qual deles você estava cometendo? Se você não estava nem percebendo. Acontece isso também. Pois é, pra não acontecer de novo, assim você está resguardando a sua saúde e a saúde de quem mora com você, de quem convive com você e também do próximo, por que não? Certo? Todo mundo vai sair ganhando com esse mínimo de cuidado que nós vamos tomar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos do WhatsApp aí, pra todo mundo ver. Tem muito detalhe bobo. Conta pro seu amigo, pra sua amiga, e de repente você não quer chamar a atenção do seu amigo. Manda esse vídeo pra ele, aquela mensagem ali de subliminar, aquele puxãozinho de orelha. Bota na minha conta depois, certo? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos informativos como esse, diferente, educativo, pra poder, pra todo mundo ficar bem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo ó. Programa uma cosometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma cosometragem, tudo junto. Pra gente poder acompanhar suas postagens lá no Instagram, dá aquele joinha bacana. Se você tá buscando algum tênis, que é uma promoção bacana, nós temos um cupom de desconto na loja Correia, tá aparecendo aqui embaixo. Cupom KILOMETRAGEM, tem 20% de desconto até o dia 31 de julho. Tá voltando a treinar? Merece um tênis novo, hein? E se você tá buscando suplementação também, nós temos um cupom de desconto com a DUXNUTRITION. Tá aparecendo aqui embaixo também, cupom KILOMETRAGEM. E pra quem tá com saudade das melhores coberturas do canal, assista sempre na TV MAX RIO. Tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas das exibições das melhores coberturas das provas que nós já participamos. Meus amigos, nós vamos sair dessa, vamos vencer esse vírus e em breve tudo vai estar normalizado. É o Fê? Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.